Hoje vamos falar sobre o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença causada pelo mesmo vírus da catapora, que mesmo após a cura, pode ficar inativo no corpo por décadas. O estresse e doenças crônicas como a diabetes descompensada podem influenciar na reativação desse vírus. Entre os sintomas estão bolhas vermelhas na pele, principalmente na região do tórax e na barriga, além de erupções nos olhos e nas orelhas. Uma das características do herpes zoster é que geralmente ele afeta apenas um lado do corpo. A novidade é que há um ano existe a vacina para o herpes zoster em adultos, apresentando 98% de eficácia. E é destinada a pessoas com mais de 50 anos que já tiveram catapora. O herpes zoster pode causar paralisia facial e até meningite. Não menospreze os sintomas. Ao perceber qualquer um destes, procure um médico.